Olá gente que tá falando com o Ninho Machado Olá internautas queridos da E-Top News Veja quem partiu Pois é minha gente amiga, a morte faz parte da vida Mas dói demais a despedida E quem nos deixou minha gente amiga Neste sábado tão triste Foi o cantor gaúcho Ivoni Machado Ex-vocalista dos Garotos de Ouro Aos 63 anos minha gente amiga O que é que está acontecendo? Por que tanta gente falecendo com tão pouca idade minha gente amiga? Perguntas que não tem respostas Bem minha gente amiga morreu na noite desta sexta-feira dia 4 O cantor gaúcho Ivoni Machado aos 63 aninhos Ex-integrante da banda da música tradicionalista Garotos de Ouro E do grupo Novos Garotos Ele era conhecido como Rei da Vanera Parou de cantar em 2018 Quando foi vítima de um acidente vascular cerebral Que lhe deixou sequelas minha gente amiga Infelizmente Natural de Cruz Alta No noroeste do estado Ivoni Machado ficou conhecido na banda Garotos de Ouro Que ajudou a fundar em 1976 Ao lado do irmão Ayrton Falecido em 2021 Em um acidente de trânsito O grupo foi responsável por liderar novas gerações de música tradicionalista gaúcha Em 2004 mudou-se com a família para Balneário Camboriú Em Santa Catarina Onde seguiu carreira solo Sua voz ficou conhecida com as músicas Não Chora China Velha Quando ainda cantava com os Garotos de Ouro Além de Rei da Zona Essa paixão virou chiclete Mesa de bar Tentativas em vão Enfim Que Deus conforte o coração da família Dos amigos E dos fãs Vai com Deus Vai Que o céu é teu E minha gente amiga Segundo a ex-esposa Elisiane Oliveira Correia De 50 anos Ivoni tinha uma agenda cheia de shows Quando sofreu um AVC em janeiro de 2018 Aos 57 anos Viu-se obrigado a parar de cantar Que tristeza minha gente amiga Desde então ele ficou acamado Sem falar Porque o AVC foi forte E todo o lado direito dele Paralisou Afetando a fala Ele sempre foi muito bem Cuidado ao longo desses anos Tinha enfermeira Fona Fona audióloga Terapia Tudo gente Enfim Ele estava completamente lúcido Conta aí minha gente Elisiane Passou a viver em uma casa de repouso No município catarinense De Santo Amaro Da Imperatriz Para receber os cuidados necessários Na semana passada Teve uma pneumonia E precisou ser internado Em hospital Da cidade de São José Onde veio a falecer Muito triste E uma grande perda Conhecido como Rei da Vanera Viu minha gente amiga Pelo estilo de música Tradicionalista Mais animado Ivoni era tido Como um homem amigável Ele era maravilhoso O Ivoni tinha um coração Gente Do tamanho do Rio Grande do Sul Para não falar Do tamanho do mundo Ele revolucionou A música gaúcha Alguém sempre tem Uma história boa Para contar sobre o Ivoni A gente vai em baile E não conseguimos ficar Sem ouvir falar dele Gente Diz aí Elisiane A ex-esposa E ele não só gostava Do apelido De rei Da Vanera Como pedia Para ser chamado De algo mais Pois é Rei da Vanera E rei da zona Ele adorava Que falavam Que ele era O rei da zona Relatava aí Relata aí A ex-parceira Ivoni Machado Destes cinco filhinhos Muriel Tagna Igor Isabela Ivoni Junho Pois é Minha gente amiga A morte faz parte Da vida Mas dói demais A despedida Vai com Deus Meu amigo Vai Que o céu é teu Cadê um monte de Muitos negócios Trinta e três Pessoas aqui Ao vivo Te olhando É que o Ivone Ele está Aprendendo ainda A lidar com Esse negócio Moderno Eu não sei Sempre as pessoas Fazem tudo comigo Tentando deixar Eu e a par Do negócio Tá mas tem um monte De pessoas Aparecendo assim Por que não aparecem Númeras pessoas É isso que eu quero Colocar agora aqui Por que não aparecem Númeras pessoas Para me ver Quem está falando comigo Vamos configurar Esse troço aqui Configuraram? Não Esse fone Essa porra aí Esse fone É muito moderno Olha o Rony Matinado Olha O teu está aparecendo lá O seu estourado Não, não Estou Rony Matins Estou Rony Machado Não está aparecendo Aqui não está aparecendo Os comentários Aqui a gente está tentando Tem aparece comentários Não Tentando colocar aqui Para aparecer os comentários Ah os comentários Vamos ver aqui Como é que a gente faz Aqui para ninguém Cantando para vocês Não tem futuro nenhum Então mostra o gelado Povo A gente vai encerrar aqui Esse vídeo E vai começar um outro novo Para te descobrir Como é que funciona o negócio Para a gente descobrir Como é que põe aqui Os comentários Porque não estamos sabendo aqui Quem é que está comentando Ou não está São cinquenta E eu nunca soube Agora se você souber Desculpa Né Rony Já voltamos aí Já voltamos aí Já voltamos aí Já vamos entrar aí Tá Comercial